O Senhor se arrependeu. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 6. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser edificadas. E o segundo pedido é para que você venha nos acompanhar nas nossas redes sociais, porque através das redes sociais você pode acompanhar a agenda da nossa igreja e também os estudos que nós temos ali ao longo da semana. Então acesse as nossas redes sociais para você nos acompanhar e participar de cada um dos estudos, porque você será muito bem-vindo. Depois desses pedidos, quero ler então Gênesis capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, aliás 7, 7, o versículo 6. Fala assim, Então disse o Senhor, Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Diz-se o Senhor, versículo 7, Diz-se o Senhor, Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Portanto, como nós sempre pedimos, é necessário que você leia todo o capítulo para que você venha compreender essa parte que a gente retira para fazer um comentário. E o texto hoje é um tanto quanto longo, complexo, alguns temas polêmicos, por isso eu prefiro ser bem objetivo e assertivo com relação aos comentários. E o primeiro comentário que eu quero trazer é a respeito então do versículo 1, que vai falar Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Portanto, aqui nesse versículo nós temos duas situações que são necessárias a gente observar. A primeira situação que nós precisamos aqui observar é que o homem, de uma certa forma, cumpre um dos propósitos estabelecidos por Deus para ele, que é multiplicar-se. Portanto, a vontade de Deus, quando ele criou o homem, o homem deveria então servir a criação, então é o dominá-la a partir do serviço e deveria cuidar então dessa criação e também multiplicar. E o propósito da multiplicação é para que ele pudesse servir melhor toda a criação, porque toda a criação era extensa para apenas um casal. Então, parte do propósito de Deus se cumpre aqui ao multiplicarem, apesar de caídos se multiplicarem. E o outro ponto que é necessário a gente tratar é essa distinção de filhos de Deus e filhas dos homens. E para isso, existem quatro possibilidades de interpretação desse texto, mas eu vou preferir abordar duas que são, então, a principal interpretação dos estudiosos com relação a filhos de Deus e filhas dos homens é que os filhos de Deus eram anjos e as filhas dos homens filhas dos seres humanos, independente da genealogia se viesse de Caim ou se viesse de Sete, mas a partir deles ou de talvez outros filhos, porque a gente viu no capítulo 5 aqui de Gênesis, falando a respeito então da descendência de Adão, lá no versículo 3 vai falar que, lendo o texto, fala aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e deu-lhe o nome de Sete, depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 930 anos e morreu. Portanto, ele gerou Caim, Abel, Sete e outros filhos e filhas. Então, a gente vê aqui agora surgindo duas descendências, né, que é o que a gente tratou aqui a respeito da descendência de Caim, já tratamos isso ali no capítulo 4 e agora a descendência a partir de Sete no capítulo 5. Portanto, a primeira interpretação é, então, e a corrente majoritária vai levar dela, vou tratar apenas de duas possibilidades, né, então, das quatro, vou tratar apenas de duas, então uma é essa, dos filhos de Deus serem anjos e filhas dos homens, dos seres humanos, de qualquer ser humano, qualquer um dos descendentes aí de Adão. A segunda possibilidade para a interpretação desse texto é que os filhos de Deus viriam da descendência de Sete e as filhas dos homens viriam das filhas, então, ali de Caim, dos descendentes de Caim. Então, essa mistura entre aquela linhagem a partir de Sete, daqueles homens que buscaram a Deus e a linhagem de Caim, aonde, como nós falamos quando tratamos ali no capítulo 4, do homem se tornando cada vez mais depravado, cada vez mais corrupto, cada vez mais violento, e, então, faz essa distinção das duas. As outras duas possibilidades são variações dessa aí, que não vem ao caso a gente comentar agora, mas vale a pena você buscar informação a respeito de cada uma delas, para perceber qual que é a que você pretende seguir aí, porque também isso não influencia muito na interpretação bíblica para a mensagem principal desse capítulo. Depois disso, então, eu quero destacar aqui o versículo 4, que vai falar a respeito de que naqueles dias havia nefilins. Numa outra tradução, por exemplo, quando eu pego aqui a minha tradução, estou lendo a Bíblia, que eu estou lendo aqui o texto, é a Thomas Nelson, mas na NAA, a tradução é, naquele tempo, havia gigantes na Terra. Portanto, o autor da NAA preferiu traduzir nefilins por gigantes, e o autor aqui da Thomas Nelson preferiu deixar nefilins, cuja tradução significa caídos, né? Então, a tradução da expressão no hebraico significa caídos. Mas o autor da Thomas Nelson preferiu não entrar nessa polêmica de gigantes, porque o principal motivo aqui, como eu falei, o texto é um tanto quanto polêmico, mas ele traz uma mensagem que nós devemos nos ater à mensagem do texto. E aí, então, ele vai falar agora, lendo aqui em Thomas Nelson, versículo 4 do capítulo 6, Naqueles dias havia nefilins na Terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Portanto, o que vai acontecer a partir dessa união entre filhas de Deus e filhas dos homens, aonde vão gerar pessoas que vão ser esses heróis da fé, que traz para esse lado da agressividade, aonde eles vão, então, ser essas pessoas que vão dominar, mas não o dominar no sentido de servir, como era a proposta de Deus, mas dominar no sentido de subjulgar ali, então, a humanidade mais frágil. Portanto, o que o autor do texto está tentando nos trazer aqui a ideia está exatamente aqui no versículo 5, que vai falar que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na Terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre, sempre e somente para o mal. Portanto, o homem vai chegando num nível de corrupção que isso vai trazendo, então, esse arrependimento, que é o título do nosso estudo de hoje, para Deus. Qual que é o grande detalhe? Que à medida que você vai, então, mudando aí a forma de relacionamento aonde os filhos de Deus deveriam se relacionar com as filhas de Deus e os filhos dos homens, com as filhas dos homens, agora há, então, uma mistura entre eles, e por causa dessa mistura, o que vai acontecer é que, por causa do pecado, o homem vai tender cada vez mais para o mal, que é o que vai trazendo aqui no versículo 5. E isso nós precisamos trazer para os nossos dias, aonde nós, às vezes, negligenciamos esse princípio, aonde a gente vai ver ao longo das Escrituras, e Paulo também vai tratar, quando ele fala a respeito de casamento, que nós não devemos, então, nos relacionar com as pessoas que têm uma fé diferente da nossa, justamente porque corre o risco dessa corrupção. Então, se você pega uma pessoa que não serve ao Senhor e casa com essa pessoa que não serve ao Senhor, a tendência é essa pessoa te afastar do Senhor e você não vai cumprir o propósito pelo qual Deus trouxe para nós, cristãos, o casamento, que é o crescer e multiplicar para que a gente venha fazer o bem. Então, como pode sair água doce e água salgada da mesma fonte? Ou, que relação há entre a luz e as trevas? São textos bíblicos que nos incitam a não termos um julgo desigual. Portanto, o princípio que a gente vê estabelecido por Deus vai se corrompendo à medida que nós saímos do padrão dele. E como a gente tem, então, sugerido desde o início do estudo de Gênesis, focado mais para falar a respeito do casamento, do relacionamento entre um homem e uma mulher e o propósito desse relacionamento, é necessário a gente, então, ainda aqui no capítulo 6, trazer esse tema mais uma vez. Nós não podemos negligenciar os princípios do Senhor. Nós não podemos banalizar. E, às vezes, por causa, e preste bem atenção que eu estou falando às vezes, não estou generalizando, mas existem situações em que, às vezes, as emoções falam mais alto e nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos ao invés de sermos racionais. E Paulo nos chama para essa racionalidade. Lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas deixem-se ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Portanto, precisamos entender o propósito correto do casamento. e buscarmos, sim, um cônjuge, devemos, sim, casar, mas alguém que tenha os mesmos princípios que a gente. Pense nisso. E que o Senhor te abençoe.